E pra frente Pé de cana, pé de cana Pé de cana, pé de cana Pé de cana, pé de cana Pé de cana Eu troco pé de cana, alegria vai rolar Cerveja gelada de montão eu vou tomar Eu quero mais Brincar na paz Eu troco pé de cana, muita cana vai rolar Pode fazer só um choveu e não beijar Eu quero mais Brincar na paz Eu quero mais Eu quero mais Então eu vou Eu vou pra dançar 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 E pra dançar Ser feliz aqui pra frente Nem de Cerveja gelada de cana Eu moro num lugar Muita caixinha em nós E sempre do sertão De pouco baixo Aceso no fogão Tocão, a lenha Pega todo aqui Com as vaquinhas Teideira no bolão Uma rocha da penteira E bolão E as galinhas Venham no final Os pés de fruta e de flor E no meu peito por amor Mandei alguém Mandei alguém Que vida boa Que vida boa Saco caiu na macruba Sou eu do caminho Vai Que vida boa Saco caiu na macruba Sou eu do caminho Do meu secão Olha o sonho Eu moro num lugar Uma casinha inocente do sertão Que volta abaixo a sexta do mundo Colocando a lenha Eu tenho tudo aqui As vaquinhas desceram no vão A baixada que veio E umas galinhas Meio no quintal Os pés de fruta e de flor E no meu peito por amor Mandei alguém Mandei alguém Vai Que vida boa Que vida boa Que vida boa Saco caiu na macruba Sou eu do caminho Do meu secão Que vida boa Que vida boa Saco caiu na macruba Sou eu do caminho Sou eu do caminho Eu tenho o meu seco Eu não sou eu do caminho Eu sou eu do caminho Que vida boa Boa Que vida boa Seu bloco Caracinha Ó Quem não aguenta Bebe leite Eu tenho o meu seco Eu tenho o meu seco Eu tenho o meu seco Que o tempo já não passa Você diz que não é graça Te amar assim Foi tudo tão bonito Mas o outro infinito Ameci Ah E agora você volta Me fala Ver seu calor Que vida boa Vem dois pontos E para que eu possa falar com um atacante do seu desembolso Eu sou super mais, mulher mais alguém do seu desembolso Rola cabeça que vai começar O Revoletion, o Revoletion, o Revoletion Do Revoletion Bom-Bom, Revoletion Bom-Bom, Revoletion Bom-Bom Se você quiser, fica melhor Se você quiser, fica melhor Se você quiser, fica melhor Rola cabeça que vai começar O Revoletion O REVOLENÇÃO 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 Eu vou pedir pra você gostar Eu vou pedir pra você me amar Eu te amo Deus quero bem Eu vou pedir pra você voltar Eu vou pedir pra você me amar Eu te amo Eu te amo Eu te amo